Vamos começar? Pessoal, boa tarde. Primeiramente, o pessoal que está presente, todo mundo consegue me ouvir nesse tom de voz? Ok. Pessoal da chamada, vamos começar? Vamos começar? Right? Everybody can hear me? Ok. Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é Luiz Fonseca. Eu vou ser o coordenador da mesa do nosso evento, intitulada Arquivos, Velhos Papéis, Novas Histórias. Então, eu vou fazer aqui a introdução dos membros da nossa mesa, convidados brevemente aqui, começando na ordem que estão previstas as apresentações, o professor Filipe Degani Cadeiro, que está aqui do meu lado, professor do Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, coordenador adjunto do Laboratório de História e Memória da Psicologia e Psiquê, e professor do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social. Nossa convidada, Daniela Ribeiro, coordenadora do Centro de Documentação e Memórias do Instituto Municipal Nítico da Silveira, mestre e doutor em História das Ciências pela Pio Cruz, que está presente com a gente online. Rodolfo Luiz Leite Batista, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, doutor em Educação, Conhecimento e Inclusão Social, e mestre em Psicologia, também presente com a gente online. E, por último, nossa convidada internacional, Jennifer Bazar, diretor assistente do Centro Cummings para a História da Psicologia na Universidade de Acron, e doutora, e PhD, pelo Programa em História e Teoria da Psicologia na Universidade de New York. Certo? A nossa mesa, então, eu queria fazer uma proposição de cada um dos convidados falar algo em torno de 20 minutos para a gente ter um debate final também de 20 minutos. Eu vou fazer o controle do tempo, mas sempre com algum grau de liberdade ali para passar ou terminar antes caso queira. Jennifer, eu estava falando sobre uma apresentação de cerca de 20 minutos. Você está ok com isso? Dê ou dê, você pode falar um pouco mais ou menos, e depois nós começamos com algumas perguntas e um pouco de distância. Todo mundo de acordo? Certinho? Então, acho que a gente pode começar com o Felipe. A vontade. Muito boa tarde para todas as pessoas aqui. É um prazer estar aqui, enfim, conhecer Rio das Ostras, uma universidade com tantos amigos, tantas pessoas, diversos momentos de trajetória que estão aqui atuando. Além de tudo, além da minha atuação profissional na UERJ, que o Luiz mencionou, eu sou do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, coordenador da Comissão de História e Memória do CRP. Também estou presidente da Sociedade Brasileira de História da Psicologia SBHP. E, desses dois lugares institucionais, eu quero saudar muito o primeiro encontro do Grupo Trecho, aqui em Rio das Ostras. É muito importante, muito potente, ver novos laboratórios, novos grupos de pesquisa, ensino e extensão em história da psicologia se constituindo. Mais importante ainda, ver isso se constituindo no interior, fora dos grandes centros capitais. Então, que o primeiro encontro aqui do trecho seja profícuo, e muitos outros encontros possam vir. Eu vou compartilhar com vocês hoje um pouco da nossa experiência com o acervo Clip-Siquê, uma experiência marcada por muita aprendizagem, por muita aprendizagem feita concretamente com o lidar com os documentos, lidar com arquivos. De um modo mais específico, vou apresentar sobre arquivos pessoais como fontes para a história da psicologia um pouco da aprendizagem que temos tido na constituição do acervo Clip-Siquê lá na UERJ. Aprendizagem, sobretudo porque, se nós considerarmos que nós somos psicólogos, psicólogos historiadores da psicologia, fazendo história da psicologia e lidando com arquivos, a gente está lidando com três disciplinas diferentes que vão se implicando nesse nosso fazer. por isso essas aprendizagens e deslocamentos que a historicização da nossa disciplina nos coloca. Certamente, enfim, todo mundo interessado na história da psicologia sabe da importância de documentos, das fontes, da sua centralidade na pesquisa histórica e sabe também as dificuldades que são envolvidas na relação com documentos. Especialmente, estamos no país onde a preservação do passado não faz parte das principais preocupações políticas e orçamentárias dos diferentes entes de governos e muitas vezes há, na verdade, esforços políticos deliberados no sentido de apagamento do passado e da não preservação de muitos documentos, especialmente aqueles que envolvem sujeitos e grupos silenciados ao longo da história. Então, muitas vezes, o valor do documento para a pesquisa histórica, para a nossa investigação, é diretamente proporcional às dificuldades no acesso a esses documentos. Muitas vezes, eles não são preservados quando são preservados há uma dificuldade inerente ao acesso ao documento, seja porque ele não está preservado, seja porque há burocracias que se estabelecem para impedir esse acesso e isso é uma questão que todo mundo que faz pesquisa histórica da psicologia precisa se haver. E a própria ideia de arquivo, ou que no campo da arquivologia compreende-se como arquivo, um conjunto de documentos de qualquer natureza, reunidos orgânico e automaticamente por um corpo administrativo, uma pessoa física ou jurídica, em razão de suas funções ou de sua atividade, e que são conservados a título de referência, informação, prova ou fontes de pesquisa. Essa definição também nos coloca diante de uma brutal diversidade de tipos de arquivos, de tipos de documentos que são também armazenados nesses arquivos. Não cabe aqui se deter sobre o movimento da Escola dos Análises, da História Nova. Todos conhecemos a sua importância na abertura de novos campos para pesquisas historiográficas, também na criação de novos objetos para investigação histórica, mas um dos méritos mais importantes desse movimento foi justamente a ampliação do escopo do que é considerado um documento histórico, do que é considerado como, que pode ser considerado como um documento como, tendo a possibilidade importante para a pesquisa histórica. Enquanto um movimento centrado na crítica do documento e na ampliação do seu significado, a Nova História multiplicou o que é o significado de um documento histórico, assim como a possibilidade de fontes de pesquisa, não apenas textos oficiais, mas documentos de todos os tipos, sobretudo aqueles mais informais, sejam documentos intencionalmente produzidos como registro para posteridade qualquer processo que se queira preservado, qualquer narrativa, qualquer memória que se queira criar, mas também distintos outros documentos de uso cotidiano, como cartas, como bilhetes, como até mesmo registros não escritos, como imagens, como gravações de áudio, tudo o que se, tudo o que foi preservado, de algum modo, tem a possibilidade de ser interrogado na investigação histórica. Uma citação do Lúcia Febre, a história faz-se com documentos escritos, sem dúvida, quando estes existem, mas pode fazer-se sem documentos escritos, quando não existem. Contudo, o que, pertencendo ao homem, depende do homem, serve o homem, exprime o homem, demonstra a presença, a atividade, os gostos e as maneiras de ser do homem. Então, a revolução operada pela história nova no status do documento, a ela se segue também uma própria revolução no status dos arquivos. Ou seja, como catalogar documentos de um caráter tão disperso, como evitar um sem número de categorias, como discernir na análise de um material tão ultipacetado o que é relevante, o que é secundário, que critérios de relevância são esses, já que, dependendo de cada, dependendo da pergunta que move o pesquisador, esses critérios se deslocam. E são algumas das perguntas que tem nos guiado no processo de construção do nosso arquivo no trabalho concreto de lidar com documentos. em especial, desde a nossa perspectiva, de um laboratório de história da psicologia, que, como resultado dessas pesquisas, coletou diversos documentos de distintas naturezas. E que, na medida em que consolidou-se como um grupo, recebeu doações de acervos pessoais como instituição de guarda para a preservação desses documentos, nós temos lidado com dois diferentes olhares que nós temos com documentos. Nós temos mais consolidado em nós o olhar historiográfico, aquele quando recebe o documento quer consumi-lo, quer analisá-lo, quer relacionar com outras, enfim, com outras fontes, quer extrair que possibilidades de histórias podem ser portadas a partir dele. mas nós nos vemos tendo que ter uma preocupação anterior a essa que nos é mais natural de consumir o documento que é preservar e guardar esse documento justamente para constituí-lo como fonte, como acervo para que outras pesquisas possam ser feitas motivadas por por interesses outros, por perguntas, questões de pesquisa outras que não necessariamente estarão presentes nesse momento para nós enquanto nós recebemos o documento. Então, ao receber documentos e ter que ter que cuidar da sua preservação, do seu armazenamento, nós nos vemos nesse duplo olhar de que nós, ao mesmo tempo, queremos manter esse nosso acervo como também queremos consumi-lo e produzir pesquisa a partir dele e isso tem levado alguns aprendizados e deslocamentos no nosso processo de pesquisar nesses últimos anos. O nosso o laboratório Clip-Sequiel foi criado em 1998 e em 2016 a gente teve uma mudança na nossa organização muito grande porque a partir de grande parte de um acervo bibliográfico e documental muito extenso que nós recebemos e coletamos ao longo desses tantos anos em 2016 esse nosso acervo foi transformado numa biblioteca da universidade que é a biblioteca CHE que é pertencente a a rede sírios de bibliotecas da UERJ. Então, nesse momento a gente tem um espaço anexo ao laboratório a biblioteca que contém os livros e acervo bibliográfico organizado desse modo e no espaço do nosso laboratório nós temos o nosso acervo organizado em distintas pastas caixas e tudo mais isso por hora já levou a um certo deslocamento porque dentre alguns livros que nós possuíamos temos um exemplo a gente tinha muitas obras raras obras antigas de psicologia que na verdade não tínhamos original nós tínhamos apenas uma xerox muitas vezes uma xerox coletada de uma outra biblioteca essas obras por exemplo não podem integrar oficialmente uma biblioteca porque pode ter títulos originais então a gente tem no nosso acervo xerox que integrariam a biblioteca mas não podem estar pelas pelas regras de composição de acervo e a nossa equipe atual a gente tem um bibliotecário e um técnico administrativo que são servidores efetivos da universidade que atuam nessa biblioteca e cuidando do nosso acervo documental atualmente um arquivista uma doutoranda em psicologia que são bolsistas de apoio técnico além de distintos bolsistas de graduação que atuam nas diferentes pesquisas que nós temos e parte importante do nosso acervo seguramente são arquivos pessoais que são coleções bibliográficas e coleções de documentos de personagens relevantes da história da psicologia no Rio de Janeiro que após seu falecimento a família procura a família procurou a UERJ e fez a doação desses materiais para que pudessem ter uma preservação uma organização institucional ou seja e esse processo também tem um aprendizado que é a transferência de uma coleção que é pessoal que é particular e a inserção disso numa lógica institucional na universidade atualmente nós temos sete arquivos pessoais que estão listados por ordem de recebimento do mais antigo ao mais recente e a maior parte desses desses arquivos tem uma coleção bibliográfica que está na biblioteca CHE e uma coleção documental que está no espaço do laboratório apenas dois deles tem apenas uma coleção mas a maior parte contém também esses dois tipos de coleções de documentos a serem tratados são os arquivos do Eliezer Schneider um dos primeiros psicólogos do serviço público no Rio de Janeiro e que foi também o primeiro diretor do Instituto de Psicologia da UERJ Jaime Grabois você também conhece que foi o primeiro diretor do Instituto de Psicologia da Universidade do Brasil Alice Galandimira e Emílio Mirilopes o casal que trabalhou no ISOP da FGV instituição dirigida pelo Mirilopes professor Celso Pereira de Sá que foi professor do Instituto de Psicologia da UERJ criador do nosso programa de pós-graduação Psicologia Social a psicóloga Isabel Adrado importante quadro do ISOP e também do Instituto de Psicologia da UFRJ que dá nome lá a DPA da UFRJ o Raimundo Farias Brito o Raimundo Farias Brito um filósofo final do século XIX início do século XX também importante um dos primeiros estudiosos da psicologia ainda nessa tradição mais filosófica e nossa querida professora e amiga Eliana Fonde o último arquivo que nós recebemos esse ano algumas imagens das maiores coleções bibliográficas que nós temos pode passar por favor o arquivo do Eliezer Schneider do Jaime Grabois e o maior de todos os nossos arquivos seja na parte bibliográfica seja na parte documental é o acervo Alice e Emílio Minilopes do qual eu vou falar um pouquinho mais na parte dos documentos mas aí é só a parte só a parte bibliográfica nessas imagens e dá uma ideia do tamanho dessa coleção o último arquivo que nós recebemos o arquivo da querida Eliana Fonde ele ainda está ele está fresco ainda nessas caixas porque ele ainda não ele ainda não passou pelo processo de higienização dos livros para integrar na verdade na verdade esse arquivo ainda está também encaixotado colocado porque o espaço da biblioteca ele já não conforta mais na quantidade de estantes que precisa para acomodar o arquivo da Eliana mas esse espaço em que o arquivo está guardado ele é parte de um espaço contigo ao laboratório que nos foi cedido e nós estamos enfim buscando levantar recursos para colocar a biblioteca nesse espaço inclusive com as novas estantes que vão ter essa nova coleção da Eliana e o espaço atual da biblioteca vai ser transformado num espaço específico do acervo separado das nossas da nossa sala de pesquisa como hoje a gente tem pode passar por favor os arquivos pessoais eles colocam uma série de questões importantes para a gente lidar eles são conjuntos de documentos pessoais ou institucionais que estavam sobre a guarda de uma determinada personagem e que de um modo mais direto ou indireto se referem à atuação profissional de um determinado personagem esses arquivos eles podem estar completamente bagunçados ou ser recebidos com alguma organização prévia ou seja a pessoa guardou determinadas partes essas partes muitas vezes podem ter enfim uma etiqueta uma categoria dizendo sobre que se trata aqui mas muitas vezes não eles simplesmente estavam ali porque essa organização estava na cabeça daquele personagem então isso é uma questão que se coloca para a gente quando a gente recebe certos documentos eles estão juntos de modo simplesmente mecânico sei lá você limpa uma gaveta e tem que ter dentro de uma pasta ou havia uma organização prévia que se deve de algum modo tentar decifrar interpretar para a organização que nós vamos colocar arquivos pessoais muitas vezes tem documentos seja de autoria própria ou às vezes documentos de terceiros que por algum motivo estavam armazenados é uma questão importante também a entender de quem é a autoria daquele documento no nosso caso é muito comum também ter documentos sensíveis que se deve ter algum tipo de preservação mais específica especialmente quando há prontuários documentos oriundos de avaliação psicológica e outros documentos que tem dados de natureza mais clínica ali e também arquivos pessoais contém diferentes formatos de documentos desde impressos manuscritos até mesmo fotos gravações e artefatos materiais em alguns casos algumas imagens do arquivo Alice Emílio Mirilopes e a gente faz questão de dominar o arquivo como Alice Emílio Mirilopes porque quando nós recebemos o arquivo ele nos chegou como sendo o arquivo do Mirilopes o grande homem o herói o principal personagem mas ao organizar e lidar esse documento a gente viu que grande parte da documentação ultrapassava temporalmente a própria data de morte do Mira ele morre em 64 e a gente tinha documentação dos anos 70 dos anos 80 e tudo mais que é a documentação referente à atuação profissional da Alice Mirilopes além disso ela foi segundo os próprios relatos da família ela foi a principal autora do arquivo na medida em que ela era responsável por organizar grande parte da documentação referente à atuação profissional do Mira então isso nos colocou uma questão enfim um atravessamento de gênero muito marcado ali na pesquisa histórica e nos levou a compreender que a Alice era a principal autora no sentido arquivístico a principal responsável pela constituição daquele arquivo e também um dos personagens sobre o qual o arquivo versava de modo que a gente alterou a nossa nomenclatura para que seja o arquivo Alice Galan de Mira e Emílio Mirilopes pode passar o próximo né uma variedade de documentos né que a gente tem que vai desde impressos recorte de jornal um dos mais curiosos é uma versão um disquete com a versão eletrônica de aplicação do PMK né que mostra como um documento pode ser tão moderno num certo tempo histórico e logo depois se tornar um documento tão tão retrô ou obsoleto né pode passar por favor né após muito quebrar a cabeça a verdade é essa a gente a partir do momento que a gente teve a chegada de uma arquivista na nossa equipe né a gente tem que é uma situação muito complexa porque a UERJ não tem o quadro o cargo né de arquivista no seu enfim na sua estrutura então a gente só conseguiu ter arquivista como bolsista né como vírgula temporário mas a gente organizou um plano de trabalho para os nossos arquivos que contém as seguintes etapas que começa com a higienização e restauração de documentos a descrição sucinta desses documentos considerando o conteúdo e forma isso é uma coisa que mostra também a higienização e restauração ela fica a cargo da arquivista que contém né os conhecimentos técnicos para isso e que treina a equipe de pesquisa para ter mais quadros nessa atuação mas a descrição de documentos ela exige um olhar o olhar historiográfico e um olhar e um olhar de psicólogo né porque lidar com o conteúdo do documento e com o que é mais relacionado com o que e o que é mais diferente do outro isso exige também esse nosso olhar de pesquisador nesse processo de organização essa descrição segue-se a catalogação e a sua organização conforme a norma arquivística brasileira a NOBRAD e parte do nosso esforço também tem se dado não só na organização física mas na digitalização e disponibilização eletrônica né pelo menos na disponibilização eletrônica desses nossos arquivos para consulta online nesse caso também há uma importante etapa que há documentos que não podem ser digitalizados justamente aqueles documentos sensíveis que eu mencionei antes mas as outras etapas são e vir para a digitalização o armazenamento físico né após a digitalização o acondicionamento final deles do suporte adequado e uma nova descrição de documentos conforme a estrutura do software Apple né access to memory que é um software aberto dos mais utilizados na organização de bases arquivísticas eletrônicas após essa descrição ocorre o upload e a disponibilização online algumas fotos brevemente para mostrar nosso trabalho de higienização e restauração ali vocês veem a Elisa Rosa que é a nossa arquivista treinando equipe né de graduandos do laboratório na lida e na restauração de documentos né pode passar pode passar o estado atual do nosso acervo né a diferença de pessoal biblioteconomia e arquivologia se faz se faz ver também naquilo que a gente já tem catalogado e nos outros arquivos que estão que o trabalho está em progresso né a gente tem um arquivo do Faria de Brito ainda em catalogação e o arquivo da Eliana ainda guardando higienização tendo os outros arquivos já catalogados e nos arquivos documentais a gente tem três arquivos mais adiantados né naquelas etapas do Jaime da Alice Emílio e do Celso Sá e os outros arquivos ainda também em uma fase mais inicial são também os arquivos que foram recebidos mais recentemente pode passar por favor bom o que tentei apresentar conversar com vocês um pouco vai da nossa percepção da grande relevância dos arquivos pessoais como uma fonte para a história da psicologia e sobretudo porque esses documentos trazem a potencialidade né de olhares de narrativas históricas serem construídas que os documentos mais usuais que a história da ciência utiliza como artigos livros publicações impressas os arquivos pessoais permitem a gente o outro olhar que na medida que o pessoal se torna não apenas político mas se torna também epistêmico né uma fonte importante para a gente compreender as trajetórias né de histórias de vida de histórias profissionais de personagens históricos da psicologia né todo arquivo tem uma natureza intrinsecamente seletiva e os arquivos pessoais é mostram isso para a gente de um modo mais é de um modo mais direto por exemplo que documentos uma determinada personagem julgou importante preservar e porque aquilo era importante né a importância dessa preservação atendia atendia a uma lógica eminentemente familiar pessoal íntima ou eu atendia uma determinada lógica profissional mais objetiva é um documento que precisava manter né por exemplo essas pessoas não tinham látis né como nós temos hoje que a gente tem que ficar catando os papéis ou usar os pdf e ficar guardando tudo mais mas então que registros sobre a atuação profissional essas pessoas né mantinham então são algumas questões que vão é sempre nos atravessando na medida em que vamos trabalhando com esses documentos esses são alguns dos nossos aprendizados atuais com o processo de criar arquivo e pesquisar com os arquivos enquanto estamos criando né muito obrigado a gente conversa mais do debate Obrigado Adriane pela fala só um breve comentário aqui como coordenador eu preciso fazer isso o arquivo do CRIO é esse passadinha lá é um arquivo ótimo os bibliotecários e o funcionário que está agora que está funcionando o estado de licença médica Renato são gente finíssima falou bom o CRIO que é muito bom dando aqui prosseguimento agora fala da Daniele Ribeiro do Instituto Líder da Cideira arquivos clínicos da loucura novas abordagens de agências históricas Daniele assim que você quiser mesmo esquema 20 minutos 5 minutinhos para mais ou para menos à medida que você precisar fica à vontade boa tarde gente todos me ouvem bom eu queria primeiro agradecer o convite tenho tido contato com algumas pessoas do grupo de pesquisa e é muito bom que a gente esteja junto aqui agora então prazer enorme conhecer o restante do grupo que eu não conheço ainda eu vou primeiro o Luiz já me apresentou no início mas vou falar um pouquinho do lugar que eu vou falar aqui nessa mesa eu sou historiadora de formação e aí fiz o meu percurso acadêmico dentro da escola da ciência e da saúde na Fiocruz e trabalho atua 12 anos do Instituto Líder da Silveira que é um instituto de referência em saúde mental aqui no Rio de Janeiro e que tem feito um investimento grande em preservação da memória eu fiquei aqui um pequeno problema de som só um instante pelo probleminha de som mas é aqui ou aí? é aqui é aqui só um instantezinho tá claro o que é o que é Oi, boa tarde. Voltou a funcionar. Agora, por favor, retoram logo do momento que você falou, mais ou menos ali, antes você fez o seu mestrado. Eu acho que foi... Tranquilo. Bom, eu sou graduada em História pela UFRJ e fiz o mestrado e doutorado em História da Ciência e da Saúde, na Fiocruz, que foi como eu cheguei até... Na verdade, cheguei na graduação, foi meu primeiro contato com documentos clínicos de hospitais psiquiátricos. Primeiro, atuei um tempo no Instituto Juliano Moreira e depois do mestrado e doutorado, eu comecei a desenvolver minha pesquisa usando os acervos clínicos do Hospício de Pedro II, trabalhando com o século XIX, que é um acervo que está sob a guarda do Instituto Municipal Unísio da Silveira. E logo após o mestrado, eu comecei... Vim trabalhar também aqui no Instituto Municipal Unísio da Silveira e hoje eu coordeno o Centro de Documentação e Memória que é um serviço que foi organizado para se responsabilizar por esse acervo arquivístico, bibliográfico e zoológico que Unísio da Silveira tem, que inclui tanto o acervo produzido aqui desde 1911, quando foi fundada a primeira colônia agrícola para mulheres, mas também o acervo da Praia Vermelha que veio para cá entre a década de 30 e 40 do século XX, né? Então, eu vou fazer minha apresentação falando um pouco dessa documentação clínica, especialmente, e falando um pouco dessa relação que eu desenvolvo, então, com essa documentação desde o mestrado e aqui, trabalhando na gestão desse projeto de preservação de memória desde 2012. Então, eu já estou aqui há... Vamos fazer 13 anos agora, né? E aí, eu queria falar um pouco, assim, né? Essa documentação, ela é, nós podemos dizer assim, né? É descoberta ou redescoberta durante o processo de reforma psiquiátrica. Então, já nos anos 80, né? Essas instituições psiquiátricas começaram a descobrir nos seus depósitos esses acervos e aí começa um processo mesmo de valorização, de compreender a formação dessas estruturas, manicomiais a partir desses acervos históricos, né? Mas esse primeiro olhar foi muito voltado para a perspectiva teórica fucotiana, que ganhava fôlego também nesse momento, né? E nessas reflexões muito ligadas aos estudos sobre o controle social e basicamente sobre como teria se estruturado o poder médico psiquiátrico na formação dessas instituições, né? Então, esse primeiro olhar muito voltado para a agência dos personagens médicos num primeiro momento, né? Claro que depois, mais à frente, ao longo do século XX, a gente tem a entrada de outros saberes nessas instituições, né? Mas no primeiro momento, instituições muito direcionadas por esse discurso e por esse olhar médico, né? E o primeiro olhar que se teve sobre essa documentação e aí num primeiro momento muito mais, inclusive, ligada às documentações administrativas, já que se tinha muito o intuito de compreender o discurso, né? E o poder médico dentro dessas instituições. E aí já depois, num outro momento, que é mais ou menos o momento que eu entro também, que eu inicio minha pesquisa e aí é dentro de uma linha que eu já partilho, né? Que começou efetivamente a acessar esses documentos clínicos e aí aqui eu já vou começar a falar um pouco do que foi essa experiência de pesquisa e a identificar, né? Dentro, é claro, a partir de outras formulações teóricas também, mas também a partir dos termos, a identificação de outros atores históricos, né? que participavam desses processos, nessas instituições. Então, e aí eu quero aqui, né? O centro da minha fala, estou falando um pouco dessa perspectiva, mas minha ideia é justamente ressaltar esse papel que aparece, né? E que eu acho que é muito valioso nessa documentação clínica, né? Que são os registros das internações, as anotações clínicas, né? Desde as primeiras fichas até o que a gente, a tipologia que a gente conhece mais recente do pontuário médico, né? Que são documentos que têm um potencial muito interessante, no meu olhar, né? Eu sou uma apaixonada por essa documentação, né? De a gente poder identificar traços do cotidiano dessas instituições, da gente poder sair da ideia do que se projetava e do que se formalizava sobre essas instituições nos documentos oficiais, nos decretos, na legislação e da gente poder, nesses documentos, analisar como que esses discursos se estabeleciam e eram negociados o tempo todo no cotidiano das instituições, né? Então, a partir da minha pesquisa, e eu inicio essa pesquisa muito a partir também desse olhar mais clássico, né? do controle social, numa tentativa de identificar, né? Como as forças das elites, né? Burguesas, regiam ali o comportamento médico e policial para levar essas pessoas às internações. E eu sou surpreendida, né? Nessa documentação, justamente, por uma complexidade que eu não poderia imaginar antes, né? A partir das leituras mais clássicas, e de leituras muito mais embasadas em fontes oficiais, né? E que quando eu chegar ali, nesses registros, nesses dossiês de internação, né? Que é como a gente denomina essas subséries aqui no Nise hoje, né? A gente poder identificar a participação desses outros atores, né? Especialmente, me chamou muita atenção a participação das famílias e das redes de sociabilidade em que esses internos estavam presentes, né? Vivenciavam a experiência da internação. Então, nesses documentos, a gente tem, além da ficha, né? Que é uma ficha padrão de identificação, você tem uma série de anexos que são completamente variáveis de acordo com a época e de acordo com o indivíduo. Então, a gente tem dossiês que têm duas páginas, né? Que você tem uma ficha e um encaminhamento e você tem outros dossiês que têm 30, 40 páginas, né? Então, esses anexos são muito variáveis, mas eles incluem encaminhamentos de outras instituições, de outros hospitais. No caso do século XIX, né? Que eu estudei que você tem a internação de muitos escravos e libertos, você tem cartas de alforria anexadas aos dossiês de internação, cartas que eram escritas pelos familiares solicitando as internações, que foi, para mim, a pesquisa, talvez, o documento mais importante, porque nessas cartas era possível compreender o circuito que essas famílias precisavam fazer para conseguir a internação, especialmente no caso das internações gratuitas, que não eram tão simples quanto me parecia, pelo menos no primeiro olhar, entendendo que talvez fosse só que essas pessoas nas ruas a polícia simplesmente passava e fazia internação, e olhando esses documentos era possível perceber os esforços que essas famílias empreendiam para poder conseguir internar as pessoas, documentos, assim, encaminhamentos de outras autoridades, como as autoridades policiais, direções de províncias, que se articulavam também para garantir o envio, no caso de outras províncias, para garantir que os seus moradores seriam internos aqui no Rio de Janeiro. Você pode voltar duas frases porque o seu áudio cortou por um instante? Duas frases para trás, no máximo. Vou tentar. Não tem problema, acho que vai dar para pegar pelo contexto, mas houve um corte aí, breve, bem brevezinho. Pode continuar. Claro. Bom, então, esses documentos, neles a gente podia perceber essas vozes e essas atuações de outros personagens, como familiares que encaminhavam esses pacientes, autoridades policiais, chefes das províncias que encaminhavam pessoas de fora do Rio de Janeiro também para o hospício. E a partir desses documentos, desses trâmites, claro que, assim, pelo menos para o século XIX a gente tem muito mais acesso ao que acontecia antes da internação do que depois dela. A gente tem muito mais documentos que retratam a vida anterior do que efetivamente dentro do hospício, mas também alguns casos em que você tem, por exemplo, pedidos de licença, pedidos de alta, em que ali se retrata um pouco mais sobre como era o comportamento e o que justificaria a alta ou a negativa da alta das pessoas depois de algum tempo de internação. Então, esses documentos, o documento clínico, ele traz a possibilidade da gente se aproximar um pouco mais dessa rotina e das várias redes e personagens que estavam imbricados nesse processo, seja da primeira internação, seja da alta, seja da licença, e ali fica claro, fica muito claro essa perspectiva da negociação e do conflito o tempo todo. muitas vezes, inclusive, das apropriações que os leigos faziam do próprio discurso médico, o que me trouxe a possibilidade de fazer uma análise diferenciada de como esse controle social se estabelecia, saindo um pouco da visão mais simplista de um controle social que eu imaginava encontrar no primeiro momento quando eu desenhei o projeto, de que eu achava que eu ia achar ali o médico mandando recolher alguém ou o policial recolhendo alguém das ruas e me aproximando dessa documentação perceber essas movimentações e poder entender como que, na verdade, esse controle social que se estabelece, claro, a partir da criação do hospício que eu entendo que se fortalece inclusive no século XX, mas de como ele era construído justamente na disseminação do discurso de qual deveria ser o destino dessas pessoas e de como que esse discurso era apropriado pelos diversos atores sociais. Então, uma das análises que eu fiz, por exemplo, foi de como essas famílias se apropriavam das próprias categorias médicas, categorias sobre tantas categorias diagnósticas, mas também categorias de periculosidade, de curabilidade ou não, ou de incurabilidade, como que as famílias e também as outras instituições no período do Império se apropriavam do que esses médicos, né, estavam ali delimitando sobre qual seria a função e a quem o hospício deveria atender e como que as pessoas iam se apropriando disso, inclusive para reivindicar os seus espaços no hospício, para reivindicar a sua participação na decisão sobre uma alta ou sobre uma licença que um familiar deveria ter. Então, esses documentos, eles abrem uma margem enorme para poder justamente entender essas, como que essas, a própria função dos hospitais eram negociadas e revistas e se transformavam a todo tempo, disputas, por exemplo, dentro do próprio campo médico e entre o campo médico e o campo jurídico e policial. Então, disputas, por exemplo, em relação à remessa de um quantitativo de loucos muito grande que era enviado por entidades como o Asilo de Medicidade ou do próprio Hospital da Santa Casa e aí os próprios médicos do hospício reclamando que aquele não era o lugar devido para aquelas pessoas. pessoas, então, esse acervo é um acervo muito rico justamente para compreender essas outras vozes, então, perceber outras agências históricas e outras histórias possíveis sobre essas instituições, que não apenas aquele, o projeto que muitas vezes soa unísono, quando a gente lê um decreto ou quando a gente vai ler os próprios relatórios das instituições, que muitas vezes nos parece ali um projeto muito amarradinho, muito consensual dentro da instituição e que na prática quando você vê essas documentações você consegue perceber esses conflitos que estavam presentes no dia a dia dessas instituições. Mais recentemente eu tenho tentado também pensar, acho que tem, eu tenho começado a me apropriar um pouco da própria discussão do Capil Rage sobre circulação do conhecimento para pensar também como que essas categorias médicas circulavam e é claro que é uma apropriação não no sentido que o Capil Rage usa da circulação entre centros de conhecimento mas eu tenho pensado muito a ideia de movimento de ideias do Capil Rage para pensar a circulação desse conhecimento médico sendo apropriado justamente por esses outros setores como o Departamento de Polícia como a própria Medicina Geral através dos hospitais gerais e dos próprios familiares porque uma das coisas que eu pude identificar na minha pesquisa era como também os familiares iam modificando os seus discursos quando eles escreviam essas cartas requerendo as intervenções como que eles iam manejando as novas categorias que os médicos iam implementando como medidas muitas vezes restritivas até do hospício e as famílias e esses leigos ou médicos de fora do hospício iam manejando essas categorias e tensionando ali para garantir essa entrada na instituição agora falando um pouco já saindo um pouco da minha pesquisa eu queria falar que assim isso mais recentemente tem sido tem aparecido muito aqui como eu estou nessa posição do centro de memória de gestão de poder observar esse movimento das pesquisas que também é uma coisa que tem que eu acho que justamente associada a essa variedade de possibilidades que essa documentação abre a gente tem tido uma diversidade muito grande das pesquisas que tem sido realizadas com essa documentação então durante muito tempo quando eu iniciei a pesquisa e as primeiras pesquisas realizadas aqui eram muito ligadas ao campo da história da saúde e a história da loucura então muito ligadas a programas de pós-graduação muito específicos e cada vez mais a gente tem visto isso se ampliar aí falando então ainda do potencial dessa documentação para estudos de áreas muito diversas um crescimento muito grande de temas ligados especialmente aos estudos de raça e de gênero com essa documentação clínica mas também de outras áreas do conhecimento a gente tem tido um crescimento grande de estudos sobre arquitetura dos hospícios estudos na área de linguística para pensar tanto os discursos médicos mas também o discurso dois internos e como que eles aparecem ou são desaparecidos nessas documentações então assim acho que a gente tem um crescimento grande uma diversidade mesmo de estudos nesses campos e por fim falar de uma discussão que eu acho fundamental para a gente pensar esses documentos que é a questão do compromisso ético tanto do acesso quanto da gestão dessa documentação tenho falado muito da responsabilidade que a gente precisa ter não só ao tratar essa informação mas ao manter a integridade desses documentos pensando especialmente na vulnerabilidade dessas pessoas que é a realidade dessas pessoas que estão envolvidas nessa documentação e que muitas vezes esses são registros únicos da existência dessas pessoas que tiveram a sua vida interrompida pela internação nos manicômios e que muitas vezes não existe qualquer outro registro da existência dessa pessoa que não sejam esses registros então isso é uma coisa que a gente tem debatido muito aqui institucionalmente pensar o compromisso dessa conservação também como compromisso ético de manter de alguma forma viva a experiência da existência dessas pessoas e por outro lado a própria questão do acesso que é como a gente lida com dados que são extremamente sensíveis dessas pessoas então a gente tem ali não só os dados concretos sensíveis considerados por lei hoje mas assim relatos das histórias de vida de abusos de sofrimentos dentro e fora da instituição que estão registrados nesses documentos então assim é um acervo extremamente sensível e que assim eu não tenho uma resposta aqui mas estou trazendo aqui para reflexão que acho que também é um debate importante para a gente fazer quando pensa nesse tipo de acervo da gente poder pensar que compromisso a gente tem quando acessa e a instituição quando permite o acesso entendendo que o acesso também é um compromisso com a memória de garantir a memória do que aconteceu nesses espaços mas também como que a gente pensa na especificidade de ser um documento que trata de questões extremamente sensíveis e íntimas dessas pessoas então essa é uma discussão que a gente tem feito acho que a gente precisa caminhar tem um debate intenso em relação a comitê de ética que para nós que somos das ciências humanas acho que é um todo mundo que precisa se submeter aos comitês de ética é uma questão democrática complexa que eu acho que a gente ainda não tem esse debate precisa avançar inclusive para a gente poder ter comitês de ética que tenham um olhar mais específico para as ciências humanas porque os comitês de ética estão muito alicerçados ainda nas questões mais biológicas das ciências biológicas mas também da importância do debate sobre a ética no acesso a essa documentação eu acho que é isso gente eu vou preferir que a gente deixe mais tempo para o debate eu não contei meu tempo na verdade mas o que eu tinha para falar a princípio é isso e aí a gente pode seguir conversando ao longo do do tempo a gente pode agradecer a vocês Porém, os profissionais, como a Daniela, são excelentes, são excelentes, são excelentes, são excelentes para a gente. Vou falar e... Agora, a pergunta... Não, desculpa, é porque cortei e eu não ouvi. Eu passei no tempo ou foi no tempo? Não ouvi quanto tempo foi que você falou. Eu elogiei a sua precisão suíça, 19 minutos e 2 segundos. Ótimo, maravilha. E aí eu rasguei um pouco a seda do Nísio da Silveira, que eu acho importante também, um excelente acelo. Passando, então, adiante aqui para a fala do professor Rodolfo, intitulada O que há de novo no arquivo? Histórias das práticas psicológicas no interior de Minas Gerais. Rodolfo, a gente vai fazer o mesmo esquema. Espero que... 15 minutinhos a gente vai mandar no chat e 20 minutos de novo, discretamente, mas se precisar passar mais um pouquinho, não tem problema nenhum. Beleza, beleza. Gente, eu vou projetar aqui, então, né, que é mais fácil. Não vai ficar 100% aí, porque eu abri o PDF e quero continuar vendo vocês, mas acho que está dando para enxergar aí, né? Gente, então, boa tarde para todas as pessoas que estão aí, que estão acompanhando a gente. Queria agradecer ao André por ter feito o convite, né, e a oportunidade de estar aqui com vocês. E aí, vou começar como o Felipe começou, né, falando que vou contar um pouco de aprendizagens, assim, né, de coisas que eu tenho aprendido. Nesse caso, não é aprendizagem de uma instituição ou de um grupo de pesquisa, mas eu vou contar alguns pedaços, né, alguns trechos das pesquisas que eu fui realizando e, de certo modo, tentar pensar o que eu tenho visto de novo nos arquivos, nessas pesquisas que eu tenho feito, tá bom? Então, para iniciar, né, concordo com tanto as duas falas que vieram antes, né, falam dessa dimensão de deslocamentos, de travessias que são necessárias serem feitas por conta da gente se colocar num lugar que é, de certo modo, híbrido, né, é psicologia, é história, é arquivologia, então, acho que a gente vai se constituindo também de maneira híbrida nesse processo, né, dialogando com diferentes áreas do conhecimento. E aí, quando estava preparando, pensando um pouco no que eu ia falar aqui com vocês, fui revisitar algumas coisas que eu tinha lido e me esbarrei com esses dois trechos que estão aí, que eu gostaria de ler, e, de certa forma, eu espero que ele reverbere um pouco nessa reflexão que eu estou construindo sobre o contato que eu tenho com arquivos, né. Então, o primeiro trecho é uma fala da Elisabeth Rudinesco, nesse livro aí chamado A Análise e o Arquivo, que ela vai tentar dialogar um pouco a discussão do arquivo a partir da psicanálise. E aí ela vai dizer o seguinte, existe em todo historiador, em toda pessoa apaixonada pelo arquivo, uma espécie de culto narcísico do arquivo, uma captação especular da narração histórica pelo arquivo. E é preciso não se violentar para não ceder a esse culto. Se tudo está arquivado, se tudo é vigiado, anotado, julgado, a história como criação não é mais possível. Ela é, então, substituída pelo arquivo transformado em saber absoluto, espelho de si. Mas, se nada está arquivado, se tudo está apagado ou destruído, a história tende para a fantasia ou para o delírio, para a soberania delirante do eu, ou seja, para um arquivo reinventado que funciona como dogma. E um outro trecho que eu esbarrei, né, pensando na fala, é desse segundo livro que está aí, que é o livro Sabor do Arquivo, de uma historiadora francesa chamada Arlette Farge. E aí ela vai dizer, né, a história dos arquivos existe apenas no momento em que são confrontados com certo tipo de indagações, e não no momento em que são recolhidos, por mais que isso cause alegria. Imagino que aí vocês consigam ver, né, que eu fui fazendo algumas marcações por cores, porque, embora os textos sejam escritos com intenções diferentes, eles acabaram me revelando três questões, né. Uma primeira é que o arquivo, ele inspira na pessoa que pesquisa em um arquivo algumas dualidades, e aí eu fiquei pensando sobre elas, né. Por um lado, a gente se encanta quando chega no arquivo diante das histórias que estão acumuladas ali, que estão arquivadas ali. Mas a gente também pode se sentir aniquilado diante do volume de informações. Por um lado, a gente pode se sentir alegre ao encontrar um documento. Ou, por outro lado, a gente pode se desesperar por não encontrar uma fonte que a gente imagina que esteja ali depositada. A gente pode se satisfazer, né, no sentido, no momento em que a gente sistematiza as fontes e consegue organizá-las. Ou a gente também, e aí eu acho que isso não é um problema a gente dizer, que a gente pode se entediar diante do trabalho que ainda precisa ser realizado. Principalmente quando a gente faz uma coleta muito grande de documentos. Então, a primeira coisa é a gente pensar, pelo menos eu tenho pensado, que quando a gente se coloca diante do arquivo, o arquivo vai nos inspirar impressões e sentimentos do AIS. O segundo ponto é de que o trabalho de pesquisa, o trabalho de contato com o arquivo é um trabalho de diálogo. No sentido de... E aí a segunda fala toca nisso, assim, né? O arquivo fala, mas ele também silencia. Então, eu preciso saber fazer as perguntas corretas para que eu possa ouvir respostas para essas perguntas. E, por fim, a ideia que é bastante evidente, mas que não é exagero a gente repetir, de que não há história, e não há história da psicologia sem os arquivos. No sentido, então, de que a gente depende dos documentos para construir narrativas. Oi? Voltar a duas frases, porque a gente teve um pequeno momento sem som aqui. O dois vocês ouviram, né? O item dois. É, eu acho que você pode voltar a falar... Você estava começando o três agora, não era? É isso, eu vou voltar no dois, então. Claro, eu vou voltar. É do final do dois para o três. Não, no ponto dois eu estava dizendo que o arquivo ele fala, mas ele também silencia. No sentido de que a gente precisa saber colocar as perguntas apropriadas para que ele possa dizer algo que permita ser narrado. Não é? Porque, senão, o documento se torna estéreo. Isso dialoga com o ponto que o Felipe falou na hora do olhar historiográfico. Que, no caso do trabalho da história da psicologia, esse é um ponto de discussão, né? Precisa ser psicólogo ou não precisa ser psicólogo para fazer a história da psicologia? Não é? Porque como que a gente vai conseguir identificar o valor de um documento sem o saber próprio da psicologia? Só com o saber da história, por exemplo. E, por fim, a ideia de que não há história da psicologia também sem arquivos. Porque, se a gente não tem o contato com esse indício material, a gente está construindo, tal como lá no texto da Rudinesco, a gente está construindo fantasia, invencionice. A gente não está narrando. A gente está fazendo um trabalho que não necessariamente diz respeito a um momento histórico específico. Então, a partir dessa reflexão inicial que eu fui fazer lendo lá esses textos, eu queria contar para vocês dois trechos, né? E aí, tentando dialogar com o nome do grupo também, dois trechos do meu percurso de pesquisa que, de certo modo, sinalizam para o meu interesse principal, digamos assim, que é entender a relação que a psicologia e a educação estabeleceram, principalmente no contexto brasileiro, ao longo do século XX. Então, eu sou nascido no interior de Minas e vivo no interior de Minas Gerais, né? Então, eu estudei em São João del Rey e minha pesquisa de mestrado e doutorado estão ligadas a esse contexto. Depois eu passei um tempo trabalhando em Barbacena e agora, há quase três anos, estou em Juiz de Fora, aqui na UFJF. Oi? Nascido no interior de Minas, vivo no interior de Minas... Eu estudei no interior de Minas, né? E aí, minha pesquisa é do mestrado e doutorado. Pode continuar, que a gente tem... São pesquisas... Beleza. São pesquisas sobre esse contexto do interior mineiro, né? Então, eu estudei o contexto de São João del Rey. Depois eu comecei a trabalhar como professor em Barbacena e realizei um trabalho que tem a ver com a história da psicologia lá. E agora, estou aqui em Juiz de Fora há pouco mais de dois anos e começando trabalhos aqui. Então, eu vou contar para vocês dois trechos, duas histórias. Uma ligada a São João del Rey e uma segunda ligada a Barbacena. Em São João del Rey, a minha pesquisa do mestrado e do doutorado está ligada a um centro de documentação que foi criada em 2003. E aí, é interessante, né? Quando a gente vê o Felipe apresentar a história do Clio e o material que o Clio tem, porque a gente vê também as diferenças que as instituições têm, o modo como as instituições lidam com a própria história, com os temas da história da psicologia, né? Porque é o seguinte, né? Na Federal de São João del Rey foi criado, em 2003, um centro de documentação em história da psicologia, que naquele momento funcionava como uma unidade documental que tinha arquivada a documentação do Instituto de Psicologia e Pedagogia e documentação administrativa da antiga Faculdade do Ombusco. Esse material, ele começou a ser trabalhado por conta do trabalho de duas professoras, né? Então, a professora Tereza Albergaria, que era professora do Departamento de Psicologia e a professora Elisabeth Bonfim, que passou, agora não vou me lembrar o período, mas alguns anos como professora visitante lá. E aí, um conjunto grande de documentos, né? Que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, foi recolhido e catalogado, foi feita uma primeira organização, de certo modo, experimental também por essas professoras e por um grupo de estudantes. Então, aí na imagem vocês estão vendo, né? Fotos desse momento inicial, lá em 2003, de início desse trabalho de organização desse material. desse material, né? Desse trabalho inicial, foram produzidos dois catálogos, um catálogo geral e um catálogo detalhado desse arquivo recolhido, então. Só para mostrar para vocês, aliás, vou seguir a minha ordem, daqui a pouco eu mostro para vocês o que era esse material que estava organizado nesses dois catálogos. hoje em dia, né? E aí talvez eu esteja um pouco desatualizado, né? Porque tem um tempo que eu não vou lá ao centro de documentação, mas até a minha defesa do doutorado, então, há pouco mais de dois anos, o centro de documentação, ele recolhia, ele arquivava documentos administrativos e psicológicos produzidos em atividades de ensino, pesquisa e aplicação da psicologia na antiga faculdade do Ombosco, e aí principalmente documentação entre os anos 50 e os anos 80, do século XX, aparelhos psicológicos remanescentes do laboratório, e isso tem a ver com o trabalho que eu realizei na dissertação de mestrado, né, de identificação desses aparelhos e a alocação desses aparelhos junto ao centro de documentação, e dois conjuntos de documento, né, que foram doados pela professora Elisabeth Bonfim, quando ela sai desse período de professora visitante lá, e aí uma parte de documentos institucionais ligados à Sociedade Mineira de Psicologia e à Regional Mineira, da Abrapsu, e a coleção pessoal dela, né, semelhante ao que acontece lá no Clio, parte da biblioteca e documentação pessoal e do trabalho dela, da trajetória profissional dela, né. Eu me dediquei especialmente aos itens A e B, a parte dessa documentação, né, e que documentação é essa, né, e por que que eu tô falando que nessa comunicação aqui, que eles servem pra gente pensar a história das práticas psicológicas? Porque é um conjunto, no meu entendimento, gigante de texto, né, a gente tem lá, existe mais de 300 caixas de arquivo com essa documentação que eu gostaria de ler pra vocês, porque elas ajudam a gente a pensar práticas psicológicas que eram realizadas no contexto anterior à regulamentação da profissão e logo em seguida, né, então a gente tem documentos que datam ao período anterior de 62 e pós-62 até meados dos anos 80. Então a gente tem documentos administrativos e informativos, correspondências e fotos, que é a documentação que eu trabalhei mesmo, mas toda essa outra documentação que segue aí, ela tá lá, guardada, né, procurando quem se interesse por ela. Então, laudos clínicos da década de 50, laudos de orientação vocacional, laudos de seleção profissional, laudos para ingresso nos cursos de psicologia, serviço social e orientação educacional, laudos de OP, né, orientação profissional, laudos de psicologia clínica e estudos de caso, levantamento de turmas, tem um conjunto de material específico ligado à avaliação psicológica, então testes, escalas, inventários, questionários e folhas de resposta, tanto o material que foi respondido quanto o material que nem chegou a ser utilizado, laudos de orientação vital, exame psicotécnico para o DETRAN, né, na dimensão da habilitação para motorista, orientação educacional, avaliação da inteligência e prontidão para alfabetização. E um conjunto de materiais diversos que eles, naquele momento, a Tereza Albergaria e a Bete Bonfim não classificaram, né. Um ponto interessante da gente pensar é que até o meu conhecimento esse trabalho foi feito por duas psicólogas, sem apoio de uma equipe de historiadores ou de arquivistas, né, então é um trabalho que em algum momento vai precisar ser feito também, né. Mas, para além disso, né, para além dessa dimensão técnica, é interessante a gente perceber a diversidade de usos ou de aplicações da psicologia, né. Então, desde a tradicional ideia da psicologia clínica e a aplicação para a seleção de estudantes para o curso de psicologia, por exemplo, mas o que destaca aqui para mim são as práticas de orientação profissional, vital e educacional e os trabalhos ligados ao campo escolar, né, no sentido de avaliação da inteligência e trabalho de avaliação para a prontidão da criança para ser alfabetizada, né. Aqui, né, então, o centro foi criado em 2003, tem pesquisas nesse período, até por volta de 2006, 2007, a gente encontra a publicação desse trabalho inicial. Esse material, ele fica parado, de certa forma, né, do ponto de vista de pesquisa, e ele é retomado em 2010, 2012, pelo trabalho do professor Dêner Luiz da Silva, lá da Federal de São João del Rey, com o trabalho de iniciação científica. E aí, é nessa retomada, digamos assim, na década de 2010, que a minha pesquisa de mestrado vai se inserir. em 2013 e 2014, esse centro de documentação, ele é transferido para um prédio que foi construído pela Universidade Federal como um centro de referência documental, em pesquisa documental, então, aí, a gente fez trabalho braçal mesmo, né, no sentido de que a gente que realizou a mudança, então, vocês estão vendo aí um pouco do material, das condições que a gente considerava apropriadas, né, com o apoio técnico que a gente teve, e aí, na minha pesquisa de mestrado, eu trabalhei com documentos escritos, e aí se falava de um laboratório de psicologia, e a gente encontrou fotos desse laboratório, fotos da década de 50, e aí eu fiquei buscando encontrar se esses aparelhos ainda existiam, e aí a gente encontrou esses aparelhos guardados numa salinha lá no laboratório de psicologia experimental, meio que esquecidos, ou era uma relação um pouco inusitada, porque eles estavam ao mesmo tempo guardados, mas ao mesmo tempo esquecidos, e ao mesmo tempo entendidos como posse de uma professora, e aí a gente conseguiu um trabalho de negociação mesmo, permitiu o acesso a esses aparelhos, a gente higienizou, aqui, essas fotos que vocês estão vendo aí são fotos do início da higienização, do primeiro contato que a gente teve, eu acho que a foto mostra, uma saleta bem pequena mesmo, e aí estão os aparelhos, eles estavam todos empilhados, aqui eles já tinham passado por uma primeira higienização, e aí é interessante, porque dialogando lá com o texto da FERJ que eu li para vocês no início, ela vai falar da dificuldade material da documentação arquivada, então, no primeiro momento, um exercício de convencimento desses professores de psicologia para entenderem que aquilo, que esses aparelhos, eles eram documento, que documento não é só papel escrito, que aparelho também é documento, que peça também é documento, mas ao mesmo tempo também reconhecer, oi? A gente teve uma pequena queda de sinal aqui, vou pedir para você voltar só um pouquinho quando você falou sobre, para além da questão técnica, aí se você puder só voltar um pouquinho. Eita, tá, foi um pouquinho longe, então. Eu acho que já é o suficiente, porque a gente só teve uma queda de sinal, mas a gente conseguiu você ver você num computador, porém no outro, a gente perdeu o seu áudio. Beleza. Não, o que eu estava dizendo, vou contar dos aparelhos aí então, aí tem as fotos do momento em que a gente encontrou os aparelhos que estavam arquivados numa sala de um laboratório de psicologia experimental e saúde mental, e aí então a gente teve que fazer um trabalho mesmo de persuasão dos professores desse laboratório, para entender que esses aparelhos, eles também eram documentos de pesquisa, no caso do meu trabalho do mestrado, que documento não é só papel escrito, mas ao mesmo tempo também um trabalho de lidar com esse material que algumas pessoas escreviam como ferro velho, que isso não servia de nada, que tinha que, que estava guardado lá, porque uma professora queria que guardasse, mas que tinha que dar um fim nisso, porque isso não servia de mais nada. Então, a gente encontrou esse material lá, faz uma primeira higienização, consegue transferir para um lugar provisório, e hoje ele foi transferido para o centro, há alguns anos, ele está lá no centro de documentação. E eu sei que tem uma professora hoje que está fazendo uma investigação, continua o trabalho de investigação sobre eles. No trabalho do mestrado, a gente comparou a compra original com as peças remanescentes. Então, inicialmente, tinham sido comprados aproximadamente 50 aparelhos, e aí nessa sala a gente encontrou aproximadamente 25, em estados diferenciados de conservação. Nenhum em funcionamento, nenhum mais funciona, alguns mais deteriorados, outros não. Em paralelo, a gente, na época, teve alguns trabalhos de estágio, semelhante ao que acontece no CLIO, que acontece no CDPH, na UFMG, de formação para o contato com os documentos, higienização, inventoração e catalogação do material. E aí, então, a gente identifica lá uma riqueza grande de material para, no meu entendimento, três tipos de pesquisa em história da psicologia. A história das instituições, história de práticas psicológicas e história de teoria psicológica, no sentido de que é possível contar a história da instituição, tanto do laboratório quanto do IPP, do Instituto de Psicologia e Pedagogia, mas também pensar os serviços e as práticas que a psicologia realizava nesse período dos anos 50, por volta dos anos 50 em diante e também entender qual eram as teorias psicológicas que circulavam nesse contexto do interior de Minas Gerais. Depois, eu acho que o meu tempo já está quase esgotando, mas depois eu posso retomar isso. Uma outra experiência que, que para mim, é bastante importante de aprendizagem é um trabalho que a gente realizou junto à antiga Associação Barbacenense de Assistência aos Excepcionais, onde há a atual APAI de Barbacena. Essa é uma instituição da década de 60, da década de 1960, e a gente chegou nessa instituição por um trabalho, na verdade, um percurso inesperado, na verdade. Um colega realizava um trabalho de psicologia comunitária lá, e aí a instituição demandou que o arquivo de psicologia fosse organizado. E aí ele sabia que eu me interessava por esse tema, e aí a gente fez o contato para que eu fosse ajudar a instituição a pensar essa dimensão da guarda desse material que eles tinham lá. Então, no início, quando a gente chega lá, a gente encontra os prontuários psicológicos arquivados dessa maneira. Então, eram prontuários desde os anos 60, até, isso deve ter sido por volta de 2017, então, aproximadamente 55 anos de prontuários psicológicos estavam arquivados na saleta dessa maneira. Por coincidência, naquele momento, a gente tinha um estudante de psicologia que era historiador e arquivista. Então, a gente teve o apoio técnico desse estudante, que era graduando em psicologia também. Então, essa é uma dificuldade, pensar o trabalho no sentido de ter o suporte técnico mesmo. O Felipe fala disso de uma outra maneira quando ele menciona que muitas vezes o suporte é de um bolsista de apoio, de aperfeiçoamento técnico, ou então, um estudante de pós-graduação que está ali. Nem sempre a universidade ou as instituições olham para essa documentação ou pensam na necessidade de um profissional que se ocupe disso. E, então, a gente iniciou, junto com esse estudante e da instituição, o planejamento de organização do arquivo de psicologia, do setor de psicologia, que inicialmente era chamado, lá nos anos 60, de setor de orientação psicopedagógica. Esse é um ponto interessante porque ajuda a gente a pensar uma circulação regional também de um conhecimento psicológico. Uma vez que a cidade de Barbacena e de São João del Rey, elas estão distantes entre si, 60 quilômetros, 65 quilômetros. Então, a gente começou a identificar pessoas que haviam estudado em São João nos anos 50, 60, indo para Barbacena trabalhar com orientação e com práticas psicológicas e, mais tarde, recebendo registro como psicólogos a partir da lei 419. Enfim, meu tempo, já me deram o recado dos 20 minutos, vou adiantar aqui. Então, a gente organizou um planejamento de um trabalho que durou mais de dois anos, desde o momento inicial de reconhecimento do arquivo, em que a gente literalmente não entrou em contato direto com ele no sentido de modificá-lo, mas era um trabalho de reconhecimento. A gente ia para lá ver como que estava organizado, tentar entender a lógica de organização e ver o tipo de material que estava guardado ali, porque não eram, embora eles chamassem de arquivo de laudos psicológicos, a documentação era mais variada do que isso. E, em paralelo, a gente foi, a gente realizou um conjunto de oficinas, aí está só uma foto para ilustrar, para entender tanto a dimensão procedimental, mas também a dimensão técnica de organização de um arquivo para uma instituição. Enfim, uma segunda fase foi a fase de organização propriamente dita do arquivo, então a gente digitalizou as informações primárias dos prontuários, depois eu posso detalhar isso, num acordo com a instituição, a gente conseguiu realizar uma transferência física do arquivo para um espaço mais apropriado, e aí a instituição providenciou material físico básico, então as estantes, as caixas, as etiquetas, o computador, as mesas de trabalho, e aí a gente fez um trabalho de higienização e organização do arquivo, do ponto de vista alfabético e cronológico, e aí isso, esse trabalho foi todo orientado pelo nosso estudante arquivista, né, e a gente produziu um inventário no sentido de, finalmente, dar início às pesquisas, né, então aqui a gente tem algumas fotos, só a título de ilustração, esse trabalho foi realizado com estudantes de psicologia, né, desse centro universitário onde eu trabalhava. Enfim, depois eu posso detalhar se houver tempo, né, para a organização desse material. no final, a instituição, para a instituição era interessante ter uma base digital dessas informações, e aí a gente articulou junto com um colega lá na universidade de ciências da informação, e aí ele produziu uma base digital também, né, para cadastro desses casos, porque isso é um elemento importante, né, porque é um arquivo permanente, ele não é um arquivo histórico no sentido distrito, ele é um arquivo que ocupa, ele é funcional, ele funciona na instituição, então, ao mesmo tempo, ele serve como base de pesquisa histórica, mas ele também cumpre o papel para a instituição, esse é um meio de caminho que a gente teve que fazer também, né, porque os interesses são diferentes, né, o interesse do pesquisador é um que não necessariamente coincide com o interesse vivo de uma instituição. e aí, depois de dois anos, dois anos e meio de trabalho, a gente iniciou alguns trabalhos de pesquisa no sentido de entender essa dimensão de uma circulação regional de conhecimento psicológico, e aí, trabalhando principalmente com os conceitos de circulação e recepção, lendo os textos do Capio Rage e outras coisas também, né. Para, dois minutos, eu fecho, né, a partir dessas experiências, né, o que que há de novo no arquivo para mim? Que é um pouco do que eu coloquei lá como título, né. O primeiro ponto é pensar que o arquivo, ele possibilita pesquisa, mas também possibilita práticas de ensino em psicologia, não é? Muitas vezes a gente olha para o arquivo só no sentido da pesquisa histórica, mas, eu não tive oportunidade de falar, mas esses estagiários que foram, por exemplo, para a organização do arquivo da BAE, não é? Eles eram estudantes também de avaliação psicológica, então a gente tinha oportunidade de discutir a avaliação psicológica no passado e no contemporâneo, né, por exemplo. Uma outra coisa, né, eu acho que está evidente, ou por entrelinhas aqui na minha fala, que o historiador, ele estabelece uma relação intencional com o arquivo, e é importante, então, reconhecer qual é essa intencionalidade para colocar perguntas que o arquivo possa efetivamente responder. Um outro ponto de reflexão que a gente pode pensar depois também é o papel que os indícios apresentam, né, tanto para o trabalho do historiador quanto para o trabalho do psicólogo, e aí estou fazendo referência aos textos do Carlo Ginsberg, né, quando ele vai fazer a articulação, por exemplo, entre a psicanálise ou o trabalho da clínica psicológica e o trabalho do historiador, né. Evidente também a possibilidade de diálogo com outras áreas do conhecimento, né, ciências da informação, história, museologia, psicologia, enfim, e pensar que esses arquivos institucionais, seja de instituições de ensino, sejam de instituições de assistência, eles permitem a gente olhar para a história institucional, mas também pensar para a história das teorias e para pensar também, e esse é um trabalho que estou começando agora aqui em Juiz de Fora, para as trajetórias biográficas dos profissionais, né, a gente entender que as teorias circulam por meio dos livros, por meio dos documentos, mas também por meio da circulação de pessoas, e então entender trajetórias profissionais também pode ser importante nesse processo, tá bom? É isso, acho que a gente pode conversar depois, e agradeço a vocês. Obrigado, Rodolfo, pela sua fala, não pude frequentar esses arquivos infelizmente, mas gostaria muito, eu sou um dos arquivos, passando agora para a nossa última fala, da Jennifer, intitulada 59 Years Young, e... como 59 anos de novidade, introduzindo o Cumming Center para a história da psicologia. Jennifer, can you hear us? I can, yeah. Nice. Just two things, quickly. First of all, we are timing something like 20 minutes, and when you reach around 15 minutes, we will message you in the chat, right? Perfect. And if you need something, I will just ask you to stop because we are facing some technical difficulties, and sometimes we lost the audio, so I will ask you to stop and go back a couple of phrases, right? Okay. No problem. Only if you lose your audio, and I'm sorry, my English is terrible, but I think you can understand me. Your English is wonderful. You're very nice. So you can start whenever you like. Thank you for your time. Oh, give me just one second. It's not letting me share. Shoot. It's, of course, it's not letting me share. You know what happens. I'm so sorry. No problem. Shoot. It's not letting me share. It's going to make me log out and log back in. I'll be right back. nice. Nice. Okay. No problem. Take your time. Inspira nela que, caso não conseguir, a gente vai compartilhar com ela aqui que a gente tem no visual. Não, ela vai sair, voltar e vai conseguir. Pode ficar. Não, ela falou que vai só sair e voltar porque senão ia ter que jogar de qualquer jeito. Sempre assim funciona. Só ficar de olho quando ela consiga. Eu vou aproveitar e ligando rapidamente também. Só para deixar claro. Obrigado. 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 Okay. You can see this? Oh, good. I'm so sorry about that. All right. So I will just get started. Thank you for your patience. So my name is Jennifer Bizar and I'm the assistant director at the Cummings Center for the History of Psychology. And I was asked to introduce the Cummings Center, how we came to be and what we do. But before I do that, I want to share how I came to be at the center because I think I'm a stranger to most people in the room. So I was trained as a historian of psychology at York University in Toronto, Canada. And my primary research focuses on the history of mental health institutions in the 19th and early 20th century. and my dissertation drew on the material culture of these institutions, which is what would eventually lead me to move from an academic track into public history. Now, shortly after defending my dissertation, I was invited to consult at a soon-to-close forensic mental health hospital. And the building was scheduled to be demolished and the administration wanted recommendations from a historian in about what objects to pull for historical preservation. And what the experience led to ultimately was a postdoctoral fellowship with the Mental Health Center where I spent the next three years researching the history of the institution and then creating a digital archive of their historic records and their artifacts and building an online exhibit. This work soon led me to be hired as a curator at a newly opened interpretive center which was located on the campus of a former mental health center. And so I was soon creating public exhibitions, delivering guided tours and hosting public programming. And I enjoyed the experience so much that I started pursuing courses in museum studies and transitioning my life into a public history focus away from academia or pure academia. And so that brings me then to 2021 when I was hired here at the Cummings Center for the History of Psychology as Assistant Director after Dr. Kathy Faye became the Executive Director. And my role here is to serve as the content expert for our psychology-focused exhibits and programming. I also act as the liaison to professional organizations. I host educational programming and I support community outreach initiatives. And I also get the pleasure of teaching both in our graduate and our undergraduate level courses in museums and archives. And so hopefully this background gives you a bit of an idea about why I'm the one presenting to you today on behalf of the Cummings Center. But that's enough about me. You don't need to know more. Let me transition now to the center itself. So the Drs. Nicholas and Dorothy Cummings Center for the History of Psychology is made up of three units. We have the Archives of the History of American Psychology, the National Museum of Psychology, and the Institute for Human Science and Culture. We're located on the University of Akron campus in Ohio in the United States, and we're a Smithsonian affiliate. And my focus today will be on the first two of these units, the Archives of the History of American Psychology and the National Museum of Psychology. My plan is to share how we came to be, how we've grown, and where we are now. So the history of the Cummings Center begins in 1961, before any of the units we have today existed. In that year, members of the American Psychological Association, or the APA, appointed a committee to investigate the creation of an archival repository for psychology's history. Their work identified several collections that were already held by the APA, but they concluded that the association should collect only organizational records, not the papers of individual psychologists. So in that same year, what do I keep doing? There we go. In that same year, two clinical psychologists joined the psychology department at the University of Akron, Dr. John A. Popplestone and Dr. Marion White-McPherson. Dr. Popplestone was assigned to teach the history of psychology courses here in Akron. And as he prepared for the course, he began to search for primary source materials. And he soon learned that there was no central repository for the papers of individual psychologists in the United States. So after several years of teaching the course, Dr. Popplestone, along with Dr. McPherson, began to talk about the need for the central repository. And so in April of 1965, they invited consultants to the University of Akron to discuss the formation of a central repository for psychology's historical record. Although there were some varying opinions, the ultimate decision was to move forward in creating an archive on the campus at the University of Akron. In the short version of this story, the archives of the history of American psychology were officially approved by the University Board of Directors on November 15th, 1965. Dr. Popplestone was named as director and a small room was allocated in the university library. Officially, the first collection to be received and processed by the newly established archives were the class and lecture notes of Dr. Popplestone and Dr. McPherson. It would not take long, though, for the personal papers, photographs, films, and apparatus of psychologists outside of Akron to begin arriving. In fact, the first external collection to be deposited here were the papers of Leda and Harry Hollyworth in 1966. Now, since that time, the collection grew quickly, forcing the archives to move five times in its first 45 years to different spaces on campus. And today, the collection consists of, and these are possibly underestimates, about 2,000 linear feet of manuscript material and organizational records. We have another 1,000 instruments, apparatus, and other objects. About 6,000 three-dimensional and paper-pencil tests, as well as film, sound recordings, photographs, government reports, and more and more. You can kind of get the idea a little bit. And I couldn't help it, but I did put a few more examples there. You've got the IQ Zoo on the left-hand side and you've got BF Skinner on the right-hand side there. So, today, the archives of the History of American Psychology are now the largest repository of materials relating to psychology in the world. Although, from the first presentation, I can see that Cleo Sique is pretty close behind us and giving us a run for our money. So, how did the center become to be? The Center for the History of Psychology was established thanks to our second director, Dr. David B. Baker. He saw the potential for the archives to serve not only researchers, but also the interests of the public. Dr. Baker pitched the idea of moving the archives to a dedicated building on campus and opening what would become the National Museum of Psychology. And he spent years growing this vision. in 2005, the Roadway Express Trucking Company donated a 70,000 square foot building to the university for use by the archives. Five years later, after much fundraising and much renovation, the archives moved into the first floor. Between 2010 and 2018, continued fundraising and construction resulted in the renovation of the upper floors and the eventual establishment of the National Museum of Psychology. And so, the museum opened officially in 2018. And today, it remains the only psychology-focused museum in the United States. Now, the museum uses the collections of the archives of the history of American psychology to explore our shared humanity. It's divided into three sections. Psychology as a profession, psychology as an agent of social change, and psychology as a science. I'll give you a look at these. This is one part of psychology as a profession, focuses on mental health care in this section. Another part of psychology as a profession is about testing and immigration. Psychology as an agent of social change is that second section. And the last section is psychology as a science. So here we have animal psychology, lots of apparatus and laboratory equipment. and other sections about psychology as a science. In this case, the visual cliff. Now, some of the most popular artifacts in the museum are the Bobo doll from Albert Van Jura's studies of aggression. Artifacts from Philip Zimbardo's Stanford prison experiment. One of our earliest artifacts that we received, the simulated shock generator from Stanley Milgram's studies of obedience. And most popular are the interactives that we have throughout the National Museum of Psychology. I'll give you a little taste of this. The visitors are actually able to engage directly with the concepts that they're learning about. The last section of the museum asks visitors what makes us human. Their responses are broad. Feelings, tools, imagination, compassion, perseverance. And one of our goals with the museum is to challenge our visitors to explore humanity and pause to think about what we all share. Now, while the archives has nearly 60 years of history, the museum is still in its infancy. but it is growing. In 2023, the museum hosted over 4,000 visitors. Now, the majority of our visitors are university and college students from both the University of Akron and the surrounding area. We also see local residents, psychologists who are traveling through Ohio, and local high school students. Now, in addition to the permanent, semi-permanent displays of the National Museum of Psychology, what we also do is create and host rotating exhibits featuring different topics related to psychology. We host public programming, including speakers, film screenings. Oops, sorry. We offer specialized tours. I'm on the wrong slide. Such as our race and psychology tour, psychology and women, these kinds of themes. We host public programming, including speakers, film screenings, and archival workshops, which are my favorite. And as I mentioned, we run certificate programs in museums and archives at both the undergraduate and the graduate levels. Now, the original title for this session, I was told, was Old Papers, Old Histories. And I realize it had since changed, but I wrote it in response to that title. So in 2025, the archives will be 60 years old and the museum will be a young seven years old. And although we continue to receive and process new collections, they are technically old papers. But I want to push back on the original idea of old histories. So the research that our visitors conduct and the stories that we explore through our exhibits or our programming are in many ways new. They offer fresh interpretations, new perspectives, and most importantly, unheard voices. And it's this new that we continue to strive for by regularly evaluating who is in our collections, our exhibits and our programming, and most especially who is not. And how can we ensure that their story becomes a part of the historical record? And I see this new as being central to our work. And I went off script here and I apologize to Raphael who's translated my slides. I believe that as public historians, a core part of our job is to make space for these new histories. It's our responsibility to seek out the papers of underrepresented communities, provide space for people to tell their own stories, and be open to the questions asked by our visitors. So this requires an active approach to public history. We cannot sit back and wait for collections or communities to come to us, but we must actively build those relationships. So this requires but I would argue that this responsibility also extends to historians of psychology as well. We are a small field representing a big profession. We each have connections with different contemporary psychologists, and I'd suggest that it is our responsibility to help explain the importance of history to the field and how they can make their materials available to future generations. So to come full circle, this is really where the archives for the history of American psychology began, with individuals reaching out to individuals and helping them to understand the importance of history and most importantly, their role in it. Because the only way we will continue to be able to tell new histories is by diversifying our collections and growing support for archival collections around the world. And this is why I'm particularly grateful to be invited to join you today. I'm excited to be part of an international conversation about our collections and their future. And I thank you for your time and your attention. And before I end, I did want to thank Rafael for translating my slides and I apologize for going off script and adding a few others with Google and especially to Arthur for inviting me to join in today. So thank you. I believe you're muted. Can you hear me now? Jennifer? Can you hear us? Agora sim. Tava fechado, agora sim. So Jennifer, I was just saying thank you very much for your presentation. I believe everyone of us is at least interested. It's not eager to visit your museum. I, for one, did not we knew that a museum of psychology in United States was created in 2018. We are a little bit pressed for time but I believe that we owe you a little bit of courtesy. Do you have any questions in regards to the presentations of our colleagues Rodolfo, Daniele and Felipe because we could not have made a translation for you and we are worried that you may lost something and if you want to ask some questions about your presentations, we would like you to give the space to ask us and ask for some clarification on anything like that. I was googling translating the slides so the first and the third speaker I was able to follow along. Unfortunately, with the second speaker without the slides I missed everything so I would ask actually what her main argument or her main presentation point was. I apologize that I missed it. Just a second. Daniele, você, Daniela, você quer que eu resuma ou você quer fazer algum comentário? O áudio está fechado, Daniele. Ele já avisou. Desculpa. Bom, não é, eu entendi que ela falou que a minha apresentação foi mais difícil porque não teve os slides, né, mas peço inclusive desculpas, eu não pensei nisso, na verdade, como eu ia falar da experiência de pesquisa, eu preferi falar sem apresentação, mas realmente eu não pensei nisso, não sabia, até sabia que tinha uma pessoa de fora, mas não pensei nisso realmente, então só me desculpar, sim, agradecer, eu também fiquei encantada, não sabia da existência de um, eu estava aqui pensando, na verdade, na importância desse encontro porque não sabia da existência de um museu da psicologia e também o Clio Psiquê conheço, claro, mas não conhecia essas experiências de Minas, conheço um pouco a experiência do Hospital Colônia de Barbacena, mas assim, da importância desse encontro para a gente poder se conhecer, né, e iniciar aí conversas possíveis mais para frente, mas acho que foi isso, eu não entendi se ela tinha alguma pergunta, eu não entendi, acho que não, né? Eu te perguntei se você quer que eu resuma para ela o seu trabalho ou se você quer fazer isso, só para ela ter uma noção do que você falou brevemente. Eu não entendi, acho mais fácil, não sei se eu quero arriscar o inglês, não. Vou deixar que eu resumo rapidinho, então. Jennifer, a apresentação foi sobre o seu trabalho como curador em um arquivo do seu trabalho reside em noção deactivado mental asylum do 19th century. E sua PhD thesis foi sobre os recordes médicos e o papel que as famílias jogavam em manterem os pacientes lá. E aqui no Brasil, Daniela estava argumentando que a maioria das vezes o poder médicos foi visto na comunidade de histórias como um poder que foi indisputado. E sua visão foi algo como desafiando essa visão e falando sobre como as famílias às vezes teriam algum tipo de poder de diagno dosis e como o tratamento médico dos pacientes em aquele mental asylum foi carregado no século XIX que é para alguns aqui no Brasil uma novidade em esses tipos de estudos. Foi algo que eu provavelmente me disse algo mas não é que maravilhoso isso está bem na minha alí como disse essa é minha área primária de pesquisa eu estou fascinada espero que eu aprendo mais sobre seu trabalho em outro momento sim agora estamos abertos para algumas perguntas galera quem quiser fazer perguntas agora alguém tem algum interesse em alguma pergunta chega aí temos perguntas temos perguntas para você jennifer Eu estou pensando sobre o museu e a parte da psicologia como um agente de mudança. E eu tenho essa curiosidade sobre como vocês planejam organizar essa parte do museu? Eu acho que esse é um grande sujeito, um grande parte. E é mais para explicar um pouco como funciona para planejar essa parte do museu. Sim, então é uma das mais populares em nosso museu. Agora, os temas que são fechados são vinheta, só exemplos de tópica. Há muitas discussões sobre ethics. Mas eles são exemplos de psicólogos que o trabalho foi traduzido diretamente para afetar a sociedade, o público at large. É a U.S. focus, porque de onde nós estamos. Mas isso ajuda os nossos visitantes a entender o impacto que psicólogos tem no mundo. E também é um pouco limitado. Eu gostaria de ver que isso expande. O museu é agora 7 anos, e nós falamos sobre expandir. Ou expandir. Ou expandir. E agora, eu acho que é muito difícil de fazer isso. Então, o que é que nós estamos fazendo é que nós fazemos tours. E então, nós fazemos tours onde nós fazemos pessoas e, por exemplo, nós falamos sobre o relacionamento de psicólogos com a razão. E a problemática da razão, mas também sobre os nomes de psicólogos de color, que não são tradicionais nos Estados Unidos. E tentando dar eles uma plataforma para que seus faces e seus nomes são mais conhecidos. Então, é o tipo de abordagem que nós estamos fazendo agora. Traduzir brevemente a pergunta do... É Vitor, né? Isso. Fez sobre a parte do museu que ela comentou, sobre as três sessões do museu, que é a psicologia como profissão, psicologia como ciência, e os psicólogos como agentes de mudanças sociais. O Vitor fez uma pergunta sobre qual é a abordagem que eles têm com relação a isso. Porque ele ficou muito curioso para saber. E a Jennifer comentou muito brevemente, brevemente da minha parte, a tradução, que essa é uma das partes mais procuradas pelas pessoas, que eles tomam um cuidado, por exemplo, de trazer questões como as relações problemáticas entre psicologia e raça nos Estados Unidos, e com o intuito de tentar nomear esses sujeitos que muitas vezes passam para esses escanteios da história. E, como isso é um tema histórico problemático, é muito provavelmente por isso que os alunos gostam mais. E ela também comentou que, como falta verba, eles tentam organizar tours, que são visitas, para que todo mundo possa aproveitar o máximo possível disso. Mais alguma pergunta? Eu tenho que sentar aqui na cadeira da verdade. Só se você quiser contar a verdade. Não. Então, você quer discutir? Não, você não quer necessariamente, porque eu tenho que discutir. Qual a verdade? É, o meu advogado responde por mim. Continuando. Olha só, eu queria dizer assim, que o Cumming Center tem também algumas outras exposições para além da psicologia, que são muito interessantes, que tocam respeito a arte dos povos ordinários, algumas exposições de arte, algumas exposições sobre revistas que tematizam a questão da sexualidade e temos por aí adiante. Então, é muito interessante. Eu vou fazer um comentário, tanto em português quanto em inglês, mas vou começar primeiro em inglês. Oi, Gemma. Você me viu? Não. Não. Sim. Vou pegar aqui. Estou mudando com o Luiz, brevemente, como você está. E, por favor, meu propósito é retornar a ideia que tivemos dois anos atrás, de criar um tipo de network entre museus e centros de memória. e é muito importante ter uma sessão para colocar em conexão com alguns projetos no Brasil, mas também terá projetos em outros países. e é muito importante ter uma sessão para mudar de informação, ou mesmo peças de exposição. Porque, às vezes, nós temos em nossos museus, nos centros de memória, que possam mudar de museus. e é muito importante ter um espaço para estabelecer essas mudanças de informação, material e assim. E, falando para o pessoal em português, que está presente virtualmente, mas também com seu parceiro aqui, a gente, dois anos atrás, eu estive lá no Flamengo, e a gente começou um trabalho de propor criar uma rede internacional de centros de memória e museus, que, às vezes, a gente vai pegando em algumas sessões, mas que seria interessante a gente levar um pouco mais adiante e tentar fazer uma conexão com outros locais, outros países, para fazer essa troca, não só de informações, permitir acesso aos arquivos virtuais, mas também você ter a possibilidade de trocar, às vezes, até materiais, peças de exposição, por exemplo, quem tem exposições de laboratórios, às vezes tem alguma peça extra e pode, enfim, fazer uma troca. Então, acho que como uma maneira de a gente criar um acesso maior à rede de pesquisadores e, enfim, acho que esses nossos museus e centros de memória acabarem tendo e arquivos cumprindo essa função de dar maior acessibilidade a pesquisadores e pessoas interessadas. É isso que eu queria trazer aqui como uma proposta. Jennifer, perhaps next year, when you have the birthday of Cummings Center, we can return to this proposal. Só lembrando aqui para todo mundo, próximo ano, o Cummings Center faz 60 anos e aí vai ter uma comemoração festa e a gente também pode, quem estiver lá em contato, fazer esse trabalho. Era essa a proposta que eu queria trazer aqui para a gente seguir nessa forma de conexão mais solidária. Então, está com vocês. Ok. Jennifer, can you hear me? Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Amazing explanation. A beautiful work of the Museum and the Archive. I am so interested in travel and know your work here. Jennifer, one question. No caso dos arquivos pessoais que recebem, quanto diversa é a variedade dos documentos que recebem? Eu acho que há tantos papéis, notas de classe e outros documentos mais formais, mas é comum ter diários ou documentos mais pessoais. Conte-nos um pouco sobre isso. É uma seleção de qual tipo de documentos pessoais você vai ser selecionado, ou você mantém completo, inteiramente, o documento recebido? Então, sim, eu sempre acho que esse é o sonho, certo? É para uma coleção, uma personal coleção, para vir com personal documentos. A coleção que são apenas notas e pesquisas, não tem muita informação sobre qual a psicóloga estava fazendo o trabalho que eles estavam fazendo. E então, nós ficamos muito emocionados quando nós vermos coisas, como você disse, diários, letras, correspondência, personal notes, back e forth, sometimes even autobiografia pieces, que tipo de coisa. Even personal photos. temos film e fotos de pessoas de psicólogos, de livros que eles estavam fazendo. E eu acho que é importante, nós temos que manter esse material. Nós temos que manter esse material, porque ele dá um mais resíduo, 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 mais resíduo. Eu sempre me entendi quando eu vei coisas assim. Nós temos diários de pessoas, como Abraham Maslow, de quando ele era em high school, long antes de ele era uma psicóloga. E é maravilhoso ver. E os visitares realmente responde strongly, porque, especialmente quando nós temos students, eles veem onde alguém começou, e eles entram que eles, também, vão construir uma carreira através de seus estudos. Então, sim. Mas, também, só adiante Arthur's comentário, eu realize que há uma língua barreira, e eu apologize, mas eu gostaria de ver a conexão entre os institutos. Eu acho que há uma oportunidade aqui para trabalhar acrosse e aprender de um outro. Eu acho que há muito a aprender de você, e eu espero que seja capaz de oferecer algo também, em turno. Oh, você está no mute. um importante que... por favor? Por favor? Ok. Arthur disse um importante que a conexão é importante. Bem, por favor, venha ao Rio, Rio das Ostras, e você pode conhecer nosso trabalho, e nós podemos discutir mais de nosso trabalho. que vou traduzir. Eu poderia só traduzir a pergunta do Degani, e o comentário da Jennifer, e aí vocês podem falar, Jennifer, I'll just translate very quickly, o Felipe, o Felipe perguntou sobre a questão dos arquivos, para quem não entendeu, se eles recebem coisas pessoais, como, por exemplo, diários, e a Jennifer comentou que sim, é muito interessante quando recebem. Ela acertou um exemplo que eu achei maravilhoso, que é o diário pessoal do Abraham Maslow, do cara das pirâmides das necessidades, da época do colégio dele. Então, quando você vê essas coisas, é muito interessante, o Degani perguntou se eles recebem isso, ela disse que é muito interessante, e ela acrescentou também a questão do Arthur ter falado sobre a colaboração das universidades, e o Degani estendeu o convite para ela, aqui no Rio de Janeiro. Beleza? Rio das Ostras. É, perdão. Rio de Janeiro Estado. Agora, Jennifer, eu acredito que você está dizendo algo, ou, Daniele, você quer falar alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta para o Rodolfo. Sim, manda ver. Bom, Rodolfo, fiquei muito curiosa quando você falou sobre a lista de compra dos equipamentos, esse é um sonho, assim, a gente aqui fica buscando informações tanto sobre a biblioteca e a formação das coleções da biblioteca, mas nós também temos uma coleção museológica que não é específica de história da psicologia, mas de muitos objetos, duas pistas, e que a gente fica o tempo todo tentando entender de onde eles vieram, em que momento foram adquiridos, né? E aí eu queria te perguntar de quando é essa data, porque você falou que tem uma lista, se ela tem data, eu fiquei querendo saber de que época é a compra desses equipamentos. Beleza. Então, esse laboratório, né, ele foi comprado, ele foi instalado em 1955, a compra dele começa em 52. Então, a gente tem tanto a lista dos aparelhos, e aí, de boa parte deles, a gente tem os manuais, as fichas técnicas, né, e nota de compra, alguma coisa que eles guardaram, mas a lista a gente tem completa dessa primeira compra, os manuais de boa parte deles, e a lista de livros da biblioteca. E junto do laboratório, né, pensando o equipamento, veio uma biblioteca. Então, a gente tem a lista dos livros também. Mas isso é uma peculiaridade da instituição, assim, né, que eles mantiveram isso guardado. E aí, a gente consegue acompanhar, depois eles fizeram uma outra compra no final dos anos 50. Então, a gente tem o nome dos, né, tem o nome dos aparelhos e de onde eles vieram. Nesse caso específico, eram todos os aparelhos que vieram da Itália, 98%, e alguns deles, né, poucos que vieram da Suíça, nos anos 50. 52 é o início da compra. Se não me engano, é 52. Obrigada. Pessoal, a gente realmente passou 20 minutos. Temos uma mesa às 5 horas. Calma, Arthur. Eu vi. Eu vi. Então, eu vou deixar mais uma última pergunta aqui, porque eu acho que a galera também tem que ter uma pausa para organizar. Aí, Matheus, por favor, venha fazer a sua pergunta. E aí, realmente, pessoal, eu vou ter que encerrar, porque o pessoal da organização também daqui a pouco vai arrancar os muitos cabelos que eu tenho. Acho que se eu falar daqui, a Daniela não escuta, né, acho que a pergunta é principalmente para ela, mas também podendo seguir para as outras pessoas. Oi, gente, tudo bem? Agora eu não vejo mais as pessoas, mas tudo bem. Daniela, queria perguntar, você falou muito das pesquisas e tudo, sempre que a gente fala em relação aos arquivos, a gente tem uma tendência a pensar muito em arquivo de texto ou questões escritas. Eu queria perguntar sobre a relação desse tipo de pesquisa que você faz com o uso das imagens, mas, em geral, a gente pensa as imagens como a representação de algum argumento, como a ilustração de algum argumento, mas pensar a utilização das imagens como fonte de pesquisa, as formas de análise de organização em relação a isso, em relação às fotografias que se apresentam, ou, porventura, outro tipo de uso de imagens, assim. Então, eu queria fazer essa pergunta, e eu acho que para todo mundo que está na mesa, se quiser tecer algum comentário a respeito, porque eu acho importante também, né, acho que é uma coisa, às vezes, pouco explorada, a imagem como fonte de pesquisa, mas a gente utiliza muito para ilustrar alguma coisa ou algum argumento. Em geral, a gente pensa em arquivo de texto, na história da psicologia, né, mas a utilização desse arquivo de imagens como fonte. Obrigado. Obrigada. Desculpa, qual é o seu nome? Mateus. Oi, Mateus. Obrigada. Boa tarde. Bom, a gente tem um problema aqui no Nise, né, que é um bom problema, que a gente tem um acervo muito grande, e a gente tem uma parte, um fragmento mínimo dele organizado, que é justamente a parte maior da documentação clínica. A gente tem um acervo de documento administrativo, né, e aí pensando nessa coisa das listas, né, que são quatro mil caixas, mais ou menos, de documentação administrativa, que ainda não está completamente organizada. Então, assim, eu ainda tenho esperança de achar algumas coisas desse tipo de listagem lá, por exemplo. E a gente tem um acervo fotográfico, que também está muito, na verdade, identificado. Ele não está nada e está muito parcialmente organizado. Na verdade, ele recebeu ali uma embalagem, mas ele não tem identificação praticamente nenhuma. Então, assim, a gente, por enquanto, o que tem tido de estudo com as imagens é mais dos estudos ligados à arquitetura, que têm buscado imagens dos espaços hospitalares, primordialmente. Eu conheço até uma pessoa que trabalhou com imagens em psiquiatria, pensando a imagem como documento médico, mas aí não foi... Ela até consultou coisas aqui do acervo, mas muito pouco, justamente porque nosso arquivo está muito... praticamente inacessível, porque como ele não tem identificação, você tem algumas caixas, né, fechadas em pequenas embalagens que você não tem identificação nem de período ainda para as fotografias. E, fora isso, a gente tem as fotografias dos prontuários, né, que alguns deles, a partir do final do 19... Na verdade, a partir do 19, alguns, e depois, ao longo do século 20, muitos têm fotografias, mas a gente tem pouco estudo sobre isso também. E aqui no Nise, a gente tem um caso muito específico também em relação à imagem, que é o Museu de Imagens do Inconsciente, que aí, sim, a gente tem já uma... muitas pesquisas mais estruturadas sobre a questão das imagens que são produzidas no museu, né, pelos internos e, mais recentemente, pelos usuários, né, que frequentam o museu. Então, esse tipo de imagem, né, que são as pinturas, enfim, são bastante acessadas e têm núcleos importantes de estudo para pensar esse tipo de produção de imagem. Para fotografia aqui, a gente tem poucas consultas ainda. E as que têm são mais ligadas a essa questão arquitetônica, as fotografias mais dos espaços do que dos indivíduos. E eu acho que isso é uma questão que tem também a ver com a própria questão da organização e divulgação desse acervo, que a gente ainda não conseguiu chegar nela, né, acho que é um projeto aí. Obrigado. Obrigado. Só dito para os colegas que a gente encerra a mesa, a gente quer parceria que se inaugura e que essa discussão sobre acervos, que ela possa continuar, né, que as pessoas troquem nos contatos, porque acho que isso é um tema que precisa ganhar no destaque nas instituições e na produção de pesquisa. a Irene está aqui trazendo justamente isso, né, essa importância da gente manter essa parceria para além do limite do tempo. Ou seja, trocar os contatos, pegar os e-mails das pessoas e agradecer também, nós precisamos perguntar para agradecer a Jennifer pela sua apresentação e pela invitação para expandir essa conversa via e-mails e outras parcerias que podem ir muito além do limite do tempo que temos hoje. Muito obrigada pelo seu tempo e pela sua apresentação. muito obrigado por todo mundo pela presença e pelo pessoal que está aqui hoje. Thank you, Jennifer. Obrigado, Daniela. Obrigado, Rodolfo. Muito bom estar com vocês, mesmo visualmente. Um abraço, gente. Obrigado, viu? Um abraço. Valeu, valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí